A CIDADE NO BRASIL 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 . . . Boa noite, galera. tá bom o boli ganha o boli ganha canta a a a a a a a o o Um abraço, um abraço, um abraço. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 A? Dovidem. Trisem toda pari. Um abraço. da a a a e a a a a a a a Ai. Descubra. Brava. Descubra. Brava. Descubra. 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 3-3. 3-3. 3-3. 3-3. 3-2. Oste! Três. Um. Um. Três. Um. Três. Um. 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 Aplausos. 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 Aleluia. Aplausos. 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 Aplausos Esferi Aplausos 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 1 Obrigado. 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 Bom dia. 3. 2. 2. Aplausos. Obrigado. 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 Aplausos Obrigado. A nemoji neva! Dej se! Daj, jo, ajmej, sede tamo. Ti šu da sede, tamo, imaš o meca! Luka! Evo! To se objevo. Prešicno je bilo. Za neško! Tiš! Obrigado. 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 Bravo, bravo, bravo. Vamos lá. 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 Vamos lá.